Olá, queridos e queridas alunas! Aqui é a professora Glaucia Pompeu, do Instituto Imperador, e hoje eu estou na nossa videoaula de número 4, de produção de texto, a nossa aula final, né? E hoje nós vamos falar sobre como elaborar uma boa renação. Então, hoje eu trouxe boas dicas para você de como produzir seu texto da melhor forma, de como relacionar melhor as ideias no papel, de como fazer tudo aquilo acontecer da melhor forma possível que você consiga atingir a sua meta, tá bom? Então, aqui na nossa primeira dica, eu tenho assim, mantenha o hábito de leitura e escrita. Eu até deixei grafado, leitura e escrita, porque a leitura e a escrita, elas caminham juntas e elas são essenciais, primordiais para o momento da produção de texto. Fica implícito que aquele bom leitor, ele é um bom escritor, ele é um bom escritor. Fica, na verdade, é explícito quando se escreve no papel todas aquelas ideias, né? Todas aquelas coisas que foram aprendidas no decorrer do tempo, aquela bagagem cultural que eu aprendi ao longo da vida, né? E todas aquelas informações que eu aprendi ao ler um artigo, ao ler uma revista, ao ler um jornal, né? Ao ler um livro literário. Então, é muito interessante a gente perceber a relação que a leitura tem com a escrita. Por quê? Qual é a ideia que se tem? Que o bom leitor, ele é o bom escritor. E vice-versa, o bom escritor é um bom leitor. Por quê? O bom leitor, ele vai entender de muitos assuntos, ele vai saber estruturar seu texto, ele vai saber relacionar as ideias, ele vai saber colocar os melhores conectivos para relacionar um parágrafo no outro, para relacionar uma frase com a outra, vai colocar as melhores concordâncias dentro do seu texto. Então, assim, fica expresso, né? Nesse cara que é o leitor, que ele é um bom escritor também. Então, por isso que é fundamental que a gente tenha o hábito de leitura, tenha o hábito de escrita, né? Para que a gente faça a coisa certa, escreva a coisa certa no momento certo, escreva com autonomia, escreva com segurança sobre aquele assunto que você vai falar, tá? Então, aqui no item 2, está escrito assim, preste atenção à grafia, à pontuação, à parágrafos e concordâncias. Muito interessante esses itens, porque uma palavrinha errada esgota, assim, uma possibilidade de tomar nota máxima, né? Então, a pontuação é essencial, a gente sabe que a falta de uma vírgula pode levar a uma outra ideia, e uma vírgula fora do lugar, um ponto, né? Então, assim, um período, um parágrafo longo, sem nenhuma pontuação, fica um amontoado de ideias. E até mesmo na nossa fala, quando a gente fala, a gente vai pausando. E a pontuação na produção escrita, ela vem ser aí, ela vai dar entonação, né? Na minha leitura. Ela vai dar entonação, ela vai dar sentido, ela vai delimitar algumas ideias dentro do texto, né? Então, é muito importante também a quantidade de parágrafos, a assimetria dos parágrafos. Não podemos colocar parágrafos muito longos e outros muito pequenos. Eles têm que ter uma base de quantidade de linhas, né? Para que o texto tenha aquela estética boa no final, né? Tenha aquela beleza estética. porque antes de tudo, antes mesmo do corretor pegar para ler a produção escrita, ele vai atentar para essa produção estética, né? Do seu texto. E a questão das concordâncias. Concordância está dentro de regra, né? E as regras da norma padrão devem ser seguidas, né? Então, é seguir esse passo e correr para o abraço. Vamos ver aqui a próxima. Seja criativo e espontâneo. Gente, espontaneidade espontaneidade é tudo no texto. Ela vai dar a tua cara, né? Ela vai dar autenticidade. O teu olhar, a tua criatividade, o teu modo de ver aquele assunto. Como você pensa sobre aquele assunto? Muito interessante mesmo a sua criatividade, a sua espontaneidade, que ela vai demonstrar o teu olhar sobre determinado assunto. Se distanciar a linguagem coloquial e informal. Gente, a produção escrita, ela é basicamente todas as vezes que são pedidas a produção escrita, né? A não ser que seja uma atividade diferenciada de variação linguística. Se peça que escreva de uma determinada forma, uma linguagem diferenciada da linguagem padrão. Quando a gente fala em produção escrita, a gente pensa logo da norma culta, né? O português culto, a linguagem padrão, que é a linguagem formal, que você vê no jornal, que você vê nos artigos, que você vê nos livros didáticos e revistas. Então, é essa linguagem que deve ser seguida. Se distancie ao máximo da linguagem informal. Informalidade num texto desse, de um texto dissertativo, um texto argumentativo, argumentativo, ela é um erro drástico. Ela vai ser a gota d'água para o teu insucesso dentro dessa proposta, né? Então, se liga aí. Linguagem padrão. Num texto padrão, viu? Tenha a sua opinião e faça críticas próprias. Isso vem voltar, né? Um item que já foi falado sobre autenticidade. Quando você faz as suas críticas próprias, você vai revelar o seu olhar, né? Então, assim, se você tem a sua opinião, fica bem mais fácil você criticar sobre determinado assunto. E detalhe, para você ter essa autenticidade, para você ter essa firmeza no que você vai falar, você precisa ser um bom leitor. Voltamos lá na nossa primeira dica do bom leitor. O bom leitor, ele conhece muitos assuntos. ele sabe no chão que ele está pisando. Então, ele fala com autonomia sobre aquele assunto. Então, aí, a gente vem encaixar nesse novo item aqui. Para eu ter um olhar crítico, eu preciso ser um bom leitor para poder eu passar esse meu olhar crítico dentro do meu texto. Certo? Não se afaste do tema e do tipo do texto proposto. Olha, tipologia textual fundamental, tipologia textual, de redação, eu tenho a narração, a dissertação e a descrição. Quais são as mais pedidas? Texto dissertativo, o dissertativo expositivo ou o texto dissertativo expositivo, argumentativo. O texto dissertativo expositivo, argumentativo, eu revelo um assunto e mostro esse meu olhar crítico. O expositivo, eu só evidencio aquele assunto, eu apresento o assunto e disserto sobre ele, falo sobre ele sem dar opiniões. Certo? E aqui, faça um rascunho para evitar a rasura. Voltamos na nossa aula de número 1, o projeto de textos. No momento que você projeta o texto, ele é fundamental igual a etapa final, porque é lá que você vai organizar todas aquelas ideias, eleger quais são as que prevalecem para aquele contexto, o que vai ser interessante para aquela proposta de redação naquele momento. Então, é muito importante você ter, sim, esse contato com o rascunho, para lá você definir o que é que vai ser colocado no texto final. E a minha última que eu coloquei para você não se perder e não tem como, se você seguir a etapa você não se perde, voltar sempre a frase núcleo para seguir a lógica textual apresentada em tese. A lógica textual, a sua tese, ela está apresentada lá na introdução do teu texto. lembra que ela vai nortear todos os parágrafos até a conclusão, certo? E para isso, você precisa seguir essa progressão lógica para que o seu texto progrida da melhor forma possível, para que ele evolua, para que ele passe em frente, passe adiante sem ter interrupções de ideias, para que ele siga um cronograma lógico. É essencial você sempre voltar à frase, à frase matriz, à frase núcleo, aquela que vai nortear todas as ideias, ela que vai ser referência para todas as ideias, certo? Gente, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado demais dessas dicas, porque essas dicas, se você seguir todas elas e colocar no papel, vai ser muito bacana, porque você vai sim atingir a sua meta, que é fazer aquela redação nota 10, fazer tudo valer a pena, tá bom? Então, sigam essas instruções e a gente se encontra aí numa próxima aula. Deixa o seu like e eu te aguardo. Tchau! Tchau!